Então vamos lá, gente. Olha só, você viu que teve gente que escreveu aqui, eu vou no map, eu vou no map, eu vou no map. O que é map, Maria? O que é map? Do que se trata esse map? Vem pra Montes Claros. Vambora! Só me chamar que eu tô indo. Tens que visitar Portugal, vai adorar. Eu imagino, minha linda, meu Deus, a comida e os vinhos de Portugal também, né? Maravilhosos, quero muito ir. E já tenho a palavra de Deus de que vou assim pra Portugal, ele já confirmou. Não sei quando, né? No tempo dele. Ai, ai, vocês sabem que eu não... Ai, linda, Erika, que fofas. Que bom, Fábio, fico feliz em saber. João Paulo, o Ibaí, o Ibaí, não conheço. Eu vou no map, ó, tem mais gente falando no map. Maria, o que é esse map? Ai, que fofas. Vou falar pra vocês, gente, pessoal, meninos e meninas, o que é o map? Gente, há muito... Todo mundo enviou o aviãozinho, certo? E todo mundo transbordou. Lembra que tudo aquilo que a gente transborda volta multiplicado pra gente. Seja em qualquer coisa que a gente doe, seja um abraço, um sorriso, uma roupa que você não usa mais, um dinheiro que você pode doar, tudo volta multiplicado. Ó, tem gente em Nova York aqui. Tudo volta multiplicado pra gente, gente. Então, compartilhe. Ó, tem mais gente, eu vou no map, eu vou no map, vou no map. Aí tem gente, o que que é esse map, Mari? Calma, gente, vamos lá o que que é o map. Gente, olha só. Oi, Mari, você, só você pra acalmar meu coração. Ô, Ellen, obrigada, minha linda. Fico tão feliz, gente, com esses feedbacks tão lindos de vocês. Gente, tanto meu coração de alegria. Tá, eu vou falar o que que é o map aqui pra vocês não infartarem, né? Tipo, fala logo, Mari, o que que é o map. Gente, há muito tempo vocês me perguntam, né, Mari, por que que você não faz um método só sobre amor próprio? Por que que você não faz um evento presencial? Por que que você não faz algo assim? Por que que, porque eu tenho o MV, né, que a maioria talvez que tá aqui são meus alunos ou já foram, sempre serão, mesmo que foram lá da primeira turma, quando eu falo membros MVE, são membros que fizeram o método Vida Extraordinária, serão pra sempre membros. Uma vez que você fez o MVE, você, olha que legal o pessoal do Japão aqui. Gente, eu tenho um amor pelo Japão, eu já fui pro Japão. Também tenho no meu coração de voltar pro Japão, de ministrar, de dar palestras no Japão. Deus tem algum chamado pra mim no Japão. Eu tenho um amor, assim, impressionante pelo Japão. E por outras nações que Deus colocou no meu coração também. No tempo certo eu vou. Então, assim, eu sempre recebi essas perguntas, sabe? Mari, por que que você não faz? Porque, que nem o método Vida Extraordinária, eu trabalho em todas as áreas da vida, né? São 11 pilares. Eu trabalho financeiro, profissional, relacionamento, conjugal, relação com filhos, saúde, enfim, vários e vários pilares. E aí as pessoas me pediam, Mari, você não tem um só sobre amor próprio? Porque a minha questão é amor próprio, na verdade, amor próprio é o centro de tudo, né, gente? Mari, faz o evento presencial. Mari, quero te conhecer pessoalmente, Mari e tal. Gente, vocês sabem que eu não sou uma pessoa religiosa no sentido da religiosidade, mas eu sou uma pessoa espiritualista, que em tudo Deus tá em primeiro lugar na minha vida. Tudo que eu faço na minha vida é debaixo de muita direção de Deus, é debaixo de muito direcionamento. Se ele não me dá o ok, se ele não me dá o vai, se ele não me dá a revelação, não faço. Eu falo, Deus, se você não falar, não vou, entendeu? Não vou, não adianta fazer as coisas sem ele. As coisas com Deus, gente, elas são muito diferentes. Claro que o conhecimento, ele é muito importante. Eu tenho toda a bagagem que eu adquiri ao longo desses mais de 20 anos atendendo pessoas, né? Então, assim, de psicologia, de psicanálise, de várias especializações, de master coach, viagens pelo mundo, né, vários países do mundo, uns 40 países, pra ser mais exato, onde eu sempre viajei buscando cultura, conhecimento, buscando entender. Quando eu viajava pra esses países, gente, eu não ia pra ir pro shopping, pra não sei o que, não que tenha problema sair, né? Lógico que sim, você quer conhecer, mas a minha intenção é conhecimento, 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 conhecimento. Aquilo que Salomão fala, eu levo muito a sério. Salomão foi considerado o homem mais sábio que já existiu. E Salomão foi também o homem mais rico que já existiu. E Deus falou que depois de Salomão, ninguém seria tão rico como ele. Então, assim, hoje, nos dias de hoje, toda a fortuna de Salomão, avaliada hoje, daria 3.5 trilhões de dólares, certo? E hoje no planeta, gente, não existe, nunca existiu nenhum homem, um único homem que tivesse uma fortuna desse tamanho. Então, Deus realmente cumpriu aquilo que ele falou hoje. O homem mais rico do planeta, ele tem, acho que é 280 bilhões de dólares, uma coisa assim. Mas ninguém chegou a 3.5 trilhões de dólares. E Salomão falava, então, é alguém que a gente, né? Não que ele seja perfeito, como nenhum de nós é, gente. Não existe. Todo mundo que tá aqui nessa live tem seus defeitos, né? Tem seu lado luz, seu lado sombra, uns mais, outros menos, a Marinalva também. Então, nós estamos todos os dias tentando melhorar, buscando ser melhor, ser mais parecido com Jesus, buscando evoluir, buscando, sabe? Então, assim, e Salomão falou, use tudo o que você tem, tudo o que você possui, pra adquirir conhecimento e sabedoria. Por quê? Porque conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento e sabedoria você tem, ele fala, mais aumenta o seu poder, mais aumenta a sua força. Então, sim, gente, eu viajei o mundo, eu fui fazer cursos, especializações no Brasil, no mundo, onde tinha, né? Como eu falei, se eu tivesse que pegar, tipo, um avião e ir sozinha, se eu não tivesse nem uma amiga pra ir comigo, meu, vai ter um congresso não sei aonde, vai ter um curso lá, não sei o quê. Porque fui morar em outro país sozinha, onde eu não conhecia ninguém, nem falava língua direito. Eu, meu, eu vou atrás, eu quero conhecimento. Por quê? Lembra que em Oséias 4, 6, Deus fala assim, o meu povo perece, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Tudo aquilo, tem uma frase do Paulo Vieira que eu acho muito legal, que ele fala assim, tudo aquilo que você não tem, é porque você ainda não sabe, porque se você já soubesse, você já teria. Então, por falta de conhecimento, nós perecemos em muitas áreas da nossa vida, né? As pessoas perecem na área de relacionamento, na área financeira, nós nascemos, gente, herdeiros de tudo, a gente só precisa acessar. Até eu ter o conhecimento sobre tantas coisas na minha vida, eu penei muitas coisas até chegar a esse conhecimento. Mas a questão é que eu não me conformava com aquilo. Eu falava, não, eu não nasci pra isso, eu não me identifico com isso que eu tô vivendo hoje. Eu nasci pra viver o melhor, eu vou atrás, né? E aquilo que Jesus falou também é muito lindo, é muito profundo, que ele fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas vezes, tem muitas áreas da tua vida que você tá sofrendo, seja em relacionamento, seja na vida financeira, né? Na vida profissional, talvez assim, hoje é domingo à noite. Quantos de vocês, talvez, que estão aqui nessa live e estão com o coraçãozinho apertado, gente, com o coração apertado, com angústia, só de saber que amanhã você vai pra um trabalho que você não ama. E não é isso que Deus tem pra você. Deus quer te ver feliz e feliz em todas as áreas. E nós aprendemos tantas crenças limitantes que dizem, ai, quem tem sorte no amor, não tem sorte no dinheiro. Quem tem sorte no dinheiro, não tem sorte do amor. Isso é uma grande mentira. Sabe? Muitas coisas que a gente vive são por causa de crenças limitantes. Então, por isso que Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. À medida que você conhece a verdade sobre você mesmo, à medida que você conhece a verdade sobre os segredos do mundo espiritual, sabe? Você vai conseguindo acessar aquilo. Porque, peraí, se você foi feito imagem e semelhança do Criador, certo? Você foi feito imagem e semelhança do Criador. Independente da tua religião, independente da tua crença. Quando você é feito imagem e semelhança de alguém, o que existe em você? Todo o DNA dessa pessoa. Todas as características que Deus tem, você também tem. Deus, ele é o quê? Ele é abundante. Ele é grande. Ele é gigantesco. É só você olhar para o universo e ver essa imensidão que ele criou. Entende? Então, às vezes, você sonha tão pequeno por achar que você não merece mais do que isso. Só que isso é uma mentira. Você merece coisas grandes. Você tem que sonhar grande. Por quê? Porque a tua essência, o teu DNA são de coisas grandes, de grandes realizações, de coisas gigantescas. Talvez você aprendeu a tua vida toda que você não é criativo, que você é burro, que você é lento, que isso aqui. Tudo mentira. Por quê? Porque nenhuma dessas características que você ouviu em relação a você é característica do Criador. Então, tudo aquilo que não é característica do Criador não é tua característica também. De ter medo, sabe? De viver em escassez, de viver sofrendo num relacionamento. Não. Fala que ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. Jesus falou, eu vim para trazer vida e vida com abundância. Pera aí, Mari. Por que eu não estou vivendo essa vida com abundância, então? Por que eu ainda não estou vivendo isso? Por que eu saio de um relacionamento que eu sofro tanto e acabo entrando em outro relacionamento que eu sofro mais ainda? Por que a minha vida financeira não vai para frente quando eu começo a juntar algum dinheiro, conquistar alguma coisa? Ou me sabota, ou acontece alguma coisa? Por que na vida profissional eu não estou feliz? Eu estou num lugar onde eu não me sinto encaixado, onde eu não estou feliz. É como uma tortura, como se eu estivesse indo para um matadouro todos os dias quando eu tenho que acordar para esse trabalho. Gente, não é isso que Deus quer para a tua vida. Não é isso que Ele tem para a tua vida. Ele tem uma vida abundante. E eu sou a Pude. E eu sei, eu já experimentei tudo isso que eu estou falando aqui. Não são teorias, são vivências. Eu experimentei tudo isso. Eu já passei por isso também, de trabalhar em algo que eu não gostava. E quando eu chegava lá, que eu abria a janela da minha sala. Eu tinha que abrir a janela para respirar. Porque parecia que eu ia morrer sufocada, de tão angustiada que eu estava. Porque eu sentia que ali não era o meu lugar, que ali não era o meu dom, que eu não tinha nascido para aquilo. E à medida que eu fui adquirindo, quando eu entendi essas palavras de Salomão. Que ele fala, use tudo o que você possui para adquirir conhecimento e sabedoria. Porque quem aumenta o seu conhecimento, aumenta a sua força. Quem aumenta o seu conhecimento, aumenta o seu poder. Quando eu entendi isso, gente. Meu Deus do céu. Sabe, eu vou, acho que eu vou tirar um pouquinho os comentários aqui. Né? Eu vou tirar um pouquinho os comentários. Depois eu volto, tá gente? Senão eu sei que acaba distraindo até vocês. Um pouquinho. Estão perguntando aqui como descobrir. Vamos falar sobre isso. Eu vou tirar um pouquinho e depois eu volto, tá bom? Então, gente, assim. Quando eu entendi isso que Salomão falou. Né? Quem adquire o conhecimento, aumenta a sua força, aumenta o seu poder. Quando eu entendi o que Jesus falou. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Peraí, que verdade que eu preciso conhecer sobre mim. Então, assim. Eu tinha uma imagem completamente distorcida a meu respeito. Eu tinha crenças limitantes a meu respeito. Eu não achava que eu poderia ser feliz em todas as áreas. Eu achava, até falei esses dias pra turma MVE na live que eu fiz semana passada. E lembra que eu falei que teria live e que depois eu traria a público aquilo que eu trouxe, né? Pros membros da MVE. E depois eu traria isso a público. E eu vou trazer a público hoje. Então, assim. Eu não acreditava. Eu tinha muitas crenças limitantes que eu não acreditava. Que eu poderia ser feliz em todas as áreas. Isso é uma mentira muito grande. A partir do momento que eu entendi que o conhecimento aumenta o nosso poder. Que o conhecimento aumenta a nossa força. E que o conhecimento nos leva a acessar tudo aquilo que é direito legal nosso. Porque pensa só. Se você é imagem e semelhante do Criador. E semelhança do Criador. O que o Criador é? Uma, que ele é criativo, né? Então, você é criativo. Você tem isso no teu DNA. Outro. Ele é próspero. Ele é abundante. Ele é o dono de tudo. Você é filho dele. Se você é filho dele, você tem uma coroa sobre a tua cabeça. Você é herdeiro. Herdeiro legítimo. Herdeiro legal. Mas por que você ainda não vive essa vida de príncipe e de princesa? Porque quem é filho do rei é o quê? É príncipe e princesa. E isso não é papo de religiosidade. Isso é papo de quem tem entendimento. Porque, gente. O mundo espiritual. Ele é muito mais real do que essa garrafa d'água que vocês estão vendo aqui. Entendeu? Do que esse celular que está na tua frente. O mundo espiritual, ele é muito mais, muito mais real. Então, nós somos o quê? Nós somos corpo, alma e espírito. Se a gente fosse só corpo, como que você vai explicar, então, as tuas emoções? Entendeu? Eu lembro que uma vez, eu acho que foi na faculdade ou em alguma das especializações que eu fiz, de um cara que falava que a gente só era corpo. Que só era corpo, só era corpo, que não tinha mais nada. Acabou o corpo, acabou. Acabou tudo, entendeu? Que era tipo uma máquina, um motor de um carro que faliu, acabou tudo. E aí, o professor dele perguntou pra ele assim, é mesmo? Nós somos só um corpo? E quanto aos sentimentos? E aí, ele não soube explicar. Daí, ele falou assim, se você acredita que a tua mãe te ama? Ele falou, claro que eu acredito que a minha mãe me ama. Daí, ele falou assim, e a mãe do cara tinha morrido? Daí, ele falou assim, então, por que você não vai lá e disseca o corpo dela e tenta encontrar nela o amor que ela sentia por você? E ele ficou sem resposta, por quê? Porque não tá no corpo. Nós não somos só um corpo, gente. Nós não somos só matéria. Nós somos corpo, alma e espírito. E existem leis, existem princípios no mundo espiritual que você só consegue acessá-los depois que você tem o conhecimento. Por isso, do conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso, use tudo que você possui pra adquirir conhecimento e sabedoria. Por quê? Porque quando você investe em adquirir aqui, você enche aqui. As outras coisas, quando você investe em conhecimento e sabedoria, tudo é consequência. O dinheiro vir pra você é consequência. As portas se abrirem pra você é consequência. As oportunidades acontecerem é consequência. Você ter relacionamentos bem-sucedidos onde você é feliz, onde você, sabe, não fica naquele sofrimento, aquela tristeza, aquela coisa. Não, você não precisa mais mendigar a migalha, porque isso não é característica do Criador. Característica do Criador é abundância, é alegria, é paz, sabe, é prosperidade. Então, todas essas características estão em você, estão no teu DNA. E isso é impossível arrancar de você, entende? É como aquele exemplo que eu dou. Você conhece pessoas bonitas que se acham feias? Eu conheço muitas pessoas, eu já tratei de muitas pessoas assim, atendi e atendo muitas pessoas que você olha e você fala, Meu Deus, a pessoa é linda, é uma boneca. Eu atendi uma vez uma menina que ela era uma boneca mesmo, assim, tanto fisicamente quanto de corpo, tudo. Ela era linda, ela se achava horrível. Ela se achava tão horrível que ela se cortava, ela cortava o corpo dela. E quando eu perguntei por que ela fazia isso, ela falou que a dor que ela sentia é tão grande que ao se cortar, parecia que amenizava a dor dela, porque ela se sentia tão feia. E ela nunca conseguia ser feliz em nenhum relacionamento. Os caras, tipo, usavam ela, tinham um relacionamento com ela, mas logo davam um pé e terminavam, arrumavam alguma desculpa ou sumiam, ou ficavam com outra. E ela sofria muito. Mas por quê? Porque ela tinha essa visão dela, né? E como aquela frase que eu falo, gente, essa frase é do Gaspa, que ele falava assim, O mundo te trata como você se trata. O mundo te trata como você se vê. Por outro lado, a gente vê pessoas, já dei esse exemplo aqui antes, você vê pessoas que dentro dos padrões estéticos, né? Da sociedade, que tem que ser assim, tem que ser alto, tem que ser magro, tem que ser não sei o que lá, enfim, coisas que eles criaram, porque todos nós temos a nossa beleza, independente do nosso corpo, independente do nosso cabelo, do nosso rosto. Aquelas pessoas que estão fora, né? Do padrão da sociedade, estipulado como beleza, só que elas se acham lindas. Vocês já viram pessoas assim também? Às vezes a pessoa tá gordinha, tá não sei o quê, tá acima do peso, ela não tá nem aí. Ela é cheia de autoconfiança, de amor próprio. E o que que acontece? É aquela pessoa gostosa, que você gosta de abraçar, que você vê. Aí você fala assim, meu Deus, como que essa mulher tá com esse cara tão lindo, um gato apaixonado por ela? Ela nem é bonita. Ela se vê bonita. E quando ela se vê bonita, ela exala esse perfume do amor próprio, entende, gente? Tudo é questão de como a gente se vê, da verdade que a gente entende sobre a gente mesmo. E quando você descobre essa verdade, nada mais te para, nada mais te segura. Quando você entende que você é filho, lembra que uma vez da revelação que eu tive, que eu trouxe na jornada do amor próprio? Lembra da jornada do amor próprio? Quem participou? Nossa, até hoje eu recebo depoimentos assim, incríveis de coisas que aconteceram na jornada do amor próprio. Foi uma jornada muito direcionada por Deus, aquilo que aconteceu lá na jornada. E uma das revelações que eu tive num sonho, antes de dormir, eu orei e pedi, Deus, me traga uma revelação, me traga algo do céu pra eu trazer pra essas pessoas. E ele trouxe a palavra filha, filho. E aí ele foi trazendo o significado de cada letra. F, fortaleza. Você é filho, você é herdeiro. Fortaleza. I, de imparável. Essas são as tuas características. Esse é o teu DNA verdadeiro. Tudo que é contrário, gente, tudo que é fracasso, que é tristeza, que não é o teu DNA verdadeiro. É uma mentira que foi colocada em você. Foi programado. Assim como quando você compra um celular, você vai baixando programinhas ali, você vai baixando aplicativos. Quando nós nascemos, nós nascemos como uma folha em branco e aí coisas vão sendo programadas na gente através dos nossos pais, através da sociedade, através dos valores daqueles que nos cercam, certo? Então, tudo que é contrário, as características do Criador são mentiras, são crenças que foram colocadas em você. E isso precisa ser arrancado pra que a verdade, pra que você conheça a verdade. Porque a partir do momento que você conhece a verdade, você se torna livre. Você se torna livre pra você acessar uma vida de abundância, uma vida de alegria, uma vida de prosperidade, uma vida de paz. A vida não tem que ser difícil. Gente, quando eu entendi isso, a vida não tem que ser dura. Eu não tenho que ralar pra ter as coisas. Eu não tenho que ralar pra ser feliz. Não tem que ser aquela coisa pesada, aquela coisa... Não! Isso é mentira. Então, você é filho. Você é uma fortaleza. Anota aí. Se você tá com a caneta, com o caderno, F, fortaleza. I, imparável. Você é imparável. Ninguém pode te parar. Nada é capaz de te parar. L, de livre. L, de livre e de líder. Você nasceu pra ser livre e pra ser líder. Pra liderar outras pessoas. Pra você fazer a diferença aqui na Terra. A tua vida tem um propósito muito grande, gente. A tua vida tem um propósito aqui na Terra de você transformar vidas. Não é só você ter uma vida abundante, você ter uma vida... Eu podia estar muito bem agora, ali em cima do meu quarto, aconchegante, assistindo um filme lá na Netflix, não sei o quê. Porque eu tenho uma vida abundante pra quê? Pra que eu transborde. Porque eu sei que quanto mais eu transbordo, mais vem. Você nasceu pra ser alguém que vai fazer a diferença aqui nesse planeta. Você não tá nessa live por acaso. Isso não é lorota. Isso é real. Nada acontece por acaso. Sabe? Que nem eu te falei. Tudo que eu faço na minha vida é sobre direcionamento espiritual. É sobre direção de Deus. E eu falei, Deus, eu só quero que esteja nessa live quem o Senhor escolher. Aqueles que o Senhor quer que realmente estejam ali. Que realmente precisam ouvir isso. Sabe? Então você é uma fortaleza imparável. L de livre e de líder. Você nasceu pra governar. Entende? Você é filho do rei. Filho do rei é o quê? Nasce pra governar. Ah, Mari, mas a palavra fala que nós somos servos. Sim, nós nascemos pra servir. Lembra que Jesus falou, maior é o que serve. Mas pra servir como? Com uma coroa na cabeça. Como que a rainha Elizabeth serve? Ela é uma rainha. Ela tá lá pra quê? Pra servir o país dela. Ela tá lá pra servir a Inglaterra. Certo? Da mesma forma, você tá aqui pra servir, mas com uma coroa na cabeça. Assim como eu estou aqui te servindo neste momento. Eu sei que tem uma coroa sobre minha cabeça. Eu tô aqui. Eu sou filho, eu sou herdeira. E também eu sirvo. Por quê? Porque eu tô aqui pra fazer a diferença como você também tá. Você tá aqui pra fazer a diferença na vida de milhões de pessoas. Você não nasceu por acaso. Você não é uma obra do acaso. Ah, Mari, eu sou porque, sei lá, a camisinha estourou. Minha mãe esqueceu anticoncepcional. Meus pais se conheceram num carnaval. Rolou lá. Mentira. Isso é só um pretexto. Deus já sonhava com você. Deus quis você. Antes de você ser gerado. A Bíblia fala que ele já te conhecia. Ele já conhecia você. Já sabia o teu nome. Todos os teus dias já estavam escritos por ele. Entende? Quando você tava sendo formado no ventre da tua mãe. Quando você era só uma sementinha. Fala que ele conhecia o teu corpinho. Tá em Salmo 139. O teu corpinho ainda informa. Aquela coisinha pequenininha. Ele conhecia tudo. Ele conhece todo o teu interior. Você é filho. Filho amado. Filha amada. Então, o L é de livre. De líder. O H. Herdeiro. Herdeira. Você consegue entender que você é herdeiro. Que você é herdeira. Anota isso. Mari, eu ouvi você falar isso na jornada do amor próprio. Não importa. Na jornada você era uma pessoa. Hoje você é outra pessoa. Cada vez, gente, que você escuta uma coisa. A PNL. A Programação Neurolinguística. Que é uma ciência. Fala que nós aprendemos por repetição. Por quê? As crenças limitantes que você tem na tua vida. Elas vieram através do quê? De uma repetição. De coisas que você escutou a tua vida inteira. Você é burro. Você é lento. Você é devagar. Você nunca vai ser feliz. Ninguém nunca vai gostar de você desse jeito. Foram pragas que a tua mãe rogou pra você. Que teu pai. Enfim. São coisas que você ouviu repetidamente. Então, sim. As verdades você precisa ouvir repetidamente também. Pra que elas entrem em você. Pra que elas criem raiz. Pra que elas vêm pra fora e deem frutos. Então, você é herdeiro. E você é herdeira. Um herdeiro e uma herdeira não tem que ficar mendigando o amor de ninguém. Não tem que ser um mendigo emocional. Não tem que ser um mendigo financeiro. Não tem que ser um mendigo profissional. Não. É alguém que nasceu pra ser realizado. Que nasceu pra governar. Né? Então, H de herdeiro. Herdeiro. A. Se você é filha amada. Se você é filho ousado. Tá? Coloca e escreve. Por que ousado, Mari? Porque tá escrito. Fala assim. Deus não vos deu espírito de medo, mas de ousadia. Eu vi pessoas aqui falando. Mari, fala sobre medo de altura. Quantos medos você tem? Quantos medos estão te paralisando? O medo é só uma mentira, gente. O medo, ele não existe. Ele é uma criação da nossa cabeça. Então, você tem medo de altura. Muitas vezes, o medo da altura tá ligado ao medo de ficar rico. Ao medo de crescer. Muitas pessoas têm medo de dirigir. Eu recebo direto mensaginhas aqui. Mari, eu não tenho coragem de dirigir. Eu não tenho coragem de tirar minha carta de motorista. Porque dirigir tá falando do quê? De você ter o comando da tua vida. Outras pessoas estão comandando a tua vida. Você precisa de outras pessoas pra te levarem nos lugares. Gente, são só alguns exemplos. Mas tem uma verdade por trás de tudo. A partir do momento que você conhece essas verdades, você se torna liberto. Você se torna livre. Se tornando livre, você consegue ter acesso àquilo que já é teu. Como que você vai ter acesso a uma herança que você desconhece? Entende? A minha especialização é em psicanálise, gente. É lógico que eu não tomo tudo como verdade absoluta. Em tudo que eu leio, eu coloco um filtro. Em tudo que eu estudo, eu coloco um filtro. E tudo... Eu pego aquilo que é bom, como o Paulo falou. Pega o que é bom e lança fora o que é ruim. Faça um filtro de tudo que você escuta. Aplique na tua vida. Eu não tô falando pra você tomar tudo que eu te falo como uma verdade absoluta. Aplica em você. Faça testes com você. Eu vou fazer isso pra ver se funciona. Eu faço isso no MVE. Entende? Pros meus alunos testarem. Testem na vida de vocês. E os resultados são incríveis. Por quê? Porque eu já testei na minha vida. Eu não vou trazer aqui pra vocês aquilo que não funcionou pra mim. Eu vou trazer aquilo que eu experimentei. Eu não vou trazer, tipo, uma teoria. Teoria eu tenho muitas. Eu estudei muito. Agora eu entendo que se não tiver uma vivência, se não tiver vida, se não tiver o espírito envolvido, a transformação não acontece. Então, por isso, tantas transformações acontecem na vida das pessoas. Sabe? Porque eu passei pela transformação. Quando você passa por uma coisa, você tem uma autoridade enorme pra trazer transformação naquela área. Sabia que a área que você mais sofre na tua vida hoje, a área que você mais sofreu na tua vida até então, é a área que você mais vai ser usado pra libertar outras pessoas? Sabe por quê? Porque você tem autoridade nessa área. Porque quando você abrir a tua boca pra falar, você não vai abrir a tua boca só com teorias. Você vai abrir a tua boca com vivência. E quando as palavras saem da tua boca com vivência, com poder, com autoridade, acontece transformação aqui dentro. Por isso, se vocês lerem os comentários lá nos feeds aqui do Instagram, das fotos que eu posto, lá no YouTube, vocês vão ler os comentários lá nos vídeos. Meu Deus, Maria, depois que eu comecei a te ouvir, eu comecei a sentir paz, a minha vida mudou, começou a se transformar, não sei o que, do MVE, então nem se fala. Gente, por quê? Porque não são só teoria. Teoria é importante, conhecimento é importante. É! Mas aquilo que é a tua maior dor, aquilo que foi a tua maior dor, aquilo que tá sendo a tua maior dor hoje, é onde você vai ser mais vitorioso e é onde você vai ter mais autoridade pra ser usado, pra transformar outra pessoa. Você chega e fala uma palavra, essa tua palavra vai vir com tanta unção, com tanto poder, com tanta autoridade, que cadeias vão quebrar na vida da outra pessoa que vai estar te escutando. Entende? Você nasceu pra governar. Veja essa coroa sobre a tua cabeça. Você nasceu pra reinar, pra governar. É pra isso que você tá aqui. Você não tá aqui pra ter uma vida dura. Você não tá aqui pra ir dormir num domingo à noite angustiado porque amanhã você vai fazer aquilo que você não gosta. Não, você nasceu pra fazer aquilo que você gosta. Porque é, Deus colocou... Gente, você já parou pra perceber que não existe nada repetido no planeta? Não existe uma folha de uma árvore repetida. Não existe um passarinho repetido. Não existe um bichinho. Não existe uma árvore repetida. Imagina o ser humano. Não existe um ser humano repetido. Não existe um... Nem gêmeos univitelinos são repetidos. Eles têm a personalidade diferente. Quem tem, né, filhos gêmeos univitelinos sabe. A personalidade é completamente diferente. Tem pintas no seu corpo diferente. A íris do olho é diferente. As digitais dos dedos são diferentes. Então, assim, todos nós fomos criados com características completamente diferentes. E essas características que o Criador colocou em você, é isso que ele quer usar pra você desenvolver aqui na Terra. Quando você estiver no centro daquilo, muitas pessoas mandam Mária, eu não sei qual que é o meu propósito de vida. Eu não tô feliz fazendo o que eu faço. Eu não descobri ainda qual que é o meu propósito. Sabe por que que você ainda não descobriu o teu propósito? Porque você ainda não descobriu a tua identidade. Não tem como você descobrir o teu propósito sem primeiro você descobrir a tua identidade. Entendeu? Eu só descobri o meu propósito. Por que que eu nasci? Eu só tô feliz. Sou feliz demais a conta fazendo o que eu faço hoje. Eu faço o que eu amo. Eu faço com todo prazer, com toda alegria. Não precisaria fazer se eu não quisesse. Não precisaria. Mas não tem como. Tá na minha essência. Mas eu só descobri isso depois que eu descobri minha identidade. E é isso que eu quero que você descubra. É isso que o Criador quer que você descubra. A tua identidade. Certo? Deixa eu tomar uma aguinha aqui que eu falo, né, gente? Água, amor próprio. Lembra? Enfim, aquilo que eu tava falando, que as pessoas há muito tempo me perguntando. Mari, por que que você não faz evento ao vivo? Mari, por que que você não cria um método só sobre amor próprio? Você tem um livro amor próprio? Você não sei o quê. Gente, esses tempos eu tava vendo um depoimento do Steve Jobs. Lembra? O Steve Jobs foi o que criou a Apple, né? O iPhone que nós usamos hoje. Eu não sei se vocês sabem, mas o Steve Jobs, ele fazia... Ele foi abandonado, né, pelos pais biológicos. Ele foi adotado por uma família. E essa família, o sonho, os pais biológicos dele só doaram ele. Porque esses pais que adotaram ele também não tinham dinheiro. Também não eram formados. E os pais biológicos do Steve Jobs sonhavam que eles não tinham condições de criar. Mas eles queriam entregar pra um casal que prometesse, que jurasse que iam pagar uma faculdade pra ele. E esses pais que queriam adotar ele também não tinham condições, também não eram formados, né? Aí ele falou assim, mas eles deram a palavra deles. Eles falaram, a gente vai fazer de tudo e nós damos a nossa palavra que ele vai fazer uma faculdade. Então os pais adotivos dele, do Steve Jobs, ralaram, 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 né, pra colocar ele numa faculdade. Só que o que que aconteceu? O Steve Jobs começou a fazer essa faculdade e ele começou a se sentir angustiado. Angustiado, angustiado, porque não era, não era aquilo que ele sentia que tinha nascido pra fazer. Como talvez você esteja se sentindo hoje por ter que ir pro teu trabalho amanhã, entende? Então assim, ele tava angustiado e aí ele pegou e largou a faculdade. Imagina a angústia dele. Meu Deus, meus pais ralaram a vida inteira pra juntar um dinheiro pra pagar uma faculdade pra mim e agora eu vou deixar essa faculdade. Eu imagino a angústia que ele deve ter sentido. Mas ele largou a faculdade e ele falou assim, eu sinto que eu nasci pra mudar o mundo. E realmente, gente, de alguma forma ele mudou o mundo, né? Hoje vocês estão me vendo aqui em tempo real, tem pessoas aqui dos Estados Unidos, do Japão, de Portugal, do Brasil inteiro, de todo esse Brasilzão lindo aqui. Gente do mundo todo tá aqui agora, né? O que não existiria se a gente falasse isso. Meu Deus, na minha adolescência não existia celular, não existia internet, não existia nada disso. Se falasse isso naquela época, eu falava, o cara tá louco? Ele comeu, tomou chá de cogumelo, fumou alguma coisa, né? Era algo assim, totalmente fora da realidade, imaginar isso que aconteceu hoje. Então, talvez aquilo que você sonha hoje, que pra você, tipo, se você falar pros outros, talvez seja uma loucura. Não, eu sonho em alcançar multidões, eu nasci pra fazer a diferença no mundo, eu nasci pra transformar a vida de milhões de pessoas. Talvez vão achar uma loucura, mas sabe que essa loucura é exatamente pra isso que você nasceu? É exatamente pra isso que eu nasci. E o que que aconteceu? E aí, tá, Steve Jobs, aconteceu tudo o que aconteceu, né? Vocês sabem, ele se tornou extremamente bem sucedido, deu certo, a Apple, tudo. Só que aí demorava muito na produção de um aparelho pro outro. E uma vez, gente, isso foi muito, achei muito forte, assim, o que ele falou e eu me identifiquei total. Porque perguntaram pra ele, assim, por que que você demora tanto na produção de um aparelho pro outro? Por que que demora tanto? E a resposta dele foi, é porque eu não consigo entregar lixo. Eu achei muito profundo, assim, porque o nível da excelência que ele fazia as coisas, ele era da essência dele, a excelência. Então, ele não conseguia entregar qualquer coisa. Por que que eu vou fazer com pressa entregar qualquer coisa? Eu sei que vai vender, vai não sei o quê, mas aqui dentro de mim, eu sei que eu não tô entregando com excelência. Aqui dentro de mim, eu sei que eu não tô entregando com qualidade, entendeu? Qual que é a característica do Criador? A excelência. Olha a perfeição que nós somos, gente. Olha a perfeição do nosso corpo. A gente come, a gente não tem que se preocupar com a digestão. Nosso corpo faz a digestão certinho, nós vamos no banheiro, né? Tudo funciona. Eu não tenho que me preocupar de onde que vai vir a minha próxima respiração. Nem você, ela vai vir. Então, assim, é uma perfeição tão grande, que se você entendesse a perfeição que você nasceu pra viver aqui na Terra, você não estaria vivendo esse sofrimento que você tá vivendo hoje, que a maioria das pessoas vivem, né? De achar que a vida tem que ser difícil, que a vida tem que ser dura. Não tem que. Então, essa palavra do Steve Jobs, que ele falou assim, eu não consigo entregar lixo. Essa é a minha resposta, sabe? Eu falei, nossa, tá aí? É isso? É tipo, claro, eu podia pegar e, ai, vou fazer um método, vou fazer um não sei o quê, eu vou fazer mil coisas, afinal, eu tenho um monte de conhecimento, tenho um monte de teoria. Uma, que eu vivo direcionada pelo Espírito. Enquanto Deus não fala, vai, eu não vou. Eu fico, pai, tipo, posso? É teu? Agora, quando ele fala, vai, eu vou. Mesmo não entendendo, mesmo não entendendo. Isso significa o quê? Andar pela fé. O que que é fé? É certeza daquilo que a gente não vê. Tem uma música muito linda, bem famosa, que tá tocando ultimamente, que fala assim, leva-me mais longe do que já estive, e minha fé será mais firme. E fala, leva-me sobre as águas onde os meus pés podem falhar. Eu acho muito lindo, gente, essa música, porque andar sobre as águas é onde os nossos pés podem falhar. Mas significa que não é mais a gente que tá andando, que tem um poder sobrenatural nos conduzindo. Entende? Quando eu saí daqui de Foz do Iguaçu, já tava no meu coração há algum tempo, mas era algo que eu tinha uma raiz tão forte que eu falava, nunca que eu vou sair de Foz. E sempre que eu ia pra São Paulo, eu falava assim, Deus que me livra dessa cidade, que horror. Esse trânsito, essa bagunça, essas buzinas. Eu moraria em qualquer lugar do mundo, menos São Paulo. Em dezembro, em dezembro, agora do ano passado, uma missionária, uma pessoa orou por mim e falou assim, Deus usou ela e falou assim, este é teu último mês nessa cidade, acabou teu tempo aqui. Você vai pra um outro, eu vou te levar pra um outro lugar, pra uma outra cidade, enfim. Daí foi falando tudo, entendeu? Um dia eu posso até voltar pra cá no tempo dele, que ele fala, agora pode voltar. E, gente, ele falou isso em dezembro, em janeiro eu tava morando em São Paulo. Então, assim, quando eu sei que vem, eu obedeço rapidinho, porque eu sei que quando a gente obedece, quando a gente vai na vontade, tudo flui, tudo dá certo, é muito leve. As coisas espirituais, elas são muito leves quando você tem esse entendimento. Então, o que aconteceu? Enquanto eu não recebi a revelação de que era pra eu fazer, eu não fiz. Por quê? Porque eu não consigo entregar lixo, eu não consigo entregar qualquer coisa. Eu não consigo me trair e entregar algo que não seja real. Eu jamais conseguiria vender algo que eu não acredito. Eu fico pensando nas pessoas que trabalham de vendedores, né? Às vezes tem pessoas ali que trabalham e que elas nem acreditam naquilo que elas estão vendendo, mas elas têm que vender porque é o trabalho delas. Eu jamais conseguiria porque tem que fluir, tem que ser verdadeiro aquilo que eu falo. Gente, e o que é o MAP que vocês estão me perguntando? Mário, o que é o MAP, 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 MAP? MAP significa método amor próprio. Aquilo que vocês vinham me pedindo há tanto tempo, finalmente veio à luz. Eu estava gerando, eu estava numa gestação espiritual, gente. É como uma gestação de um filho mesmo. Isso estava sendo gerado e agora chegou o momento de nascer. Por quê? Salomão também fala que tudo, para tudo, tem um tempo determinado. E agora chegou o tempo de vir à luz, de nascer o MAP. Método amor próprio. O que é o método amor próprio? É um método focado extremamente e somente nesta área de amor próprio. Daquilo que eu falei, de você conhecer a tua identidade, para então você descobrir o teu propósito. Você pode passar a vida toda tentando descobrir o teu propósito, que você não vai conseguir, enquanto você não descobrir a tua identidade, enquanto você não descobrir quem você é. Gente, e o MAP, olha só que legal. MAP, em inglês, é MAP, né? MAP significa mapa. Foram muitas revelações, muitas coisas especiais que foram vindo. Significa mapa. Ou seja, o mapa para você se encontrar. Então, o MAP vai ser o primeiro presencial agora, que eu vou fazer dia 4 e 5 de setembro em Alphaville, né? No Hotel Blue Tree, lá onde acontece a maioria dos eventos que vocês veem aí. E foi debaixo de muita direção de Deus. Eu abri as primeiras vagas, eu abri para os membros MVE, como eu falei, como são membros MVE, eles têm prioridade, entendeu? Então, assim, como você se tornar um membro MVE, um membro MAP, você vai ter prioridade em todas as outras coisas que eu fizer. Só que o que acontece? Por a gente estar na pandemia, foi permitido, o hotel permite somente 60 vagas presenciais. Então, são só 60 vagas presenciais. Para quem que é o MAP, gente? O MAP são para pessoas que exatamente isso que eu falei, que estão vivendo relacionamento após relacionamento, um sofrimento, sabe? Uma infelicidade nos relacionamentos que não conseguem ser felizes, que não estão felizes naquilo que estão trabalhando, que não conseguem ir para frente financeiramente, que têm vivido uma vida de escassez, uma vida de sofrimento, uma vida de mendigo, no sentido de mendigar atenção, mendigar amor, mendigar carinho no teu relacionamento. Imagina se você tem que estar num relacionamento onde você tem que pedir para receber o básico. Isso não é o teu lugar, isso não é para você. Imagina se você tem que pedir um carinho, uma atenção. Isso é o básico de um relacionamento. Isso é migalhas. Um filho, uma filha, um príncipe, uma princesa, um herdeiro, ele não nasceu para viver de migalhas. Ele nasceu para viver de abundância, na área financeira, na área amorosa, na área sentimental, na área profissional, para viver realizado. Nasceu para viver com uma coroa na cabeça, nasceu para governar. Então, vai ter o MAP agora, gente, onde eu vou trabalhar profundamente. O que eu vou fazer no MAP? Mário, o que vai acontecer no MAP? No MAP, eu vou apresentar você para você. Eu vou trazer coisas no MAP nunca ditas antes. Coisas que eu nunca falei, nem no MVE, nunca trouxe a público. São coisas exclusivas, são revelações exclusivas que eu vou trazer no MAP, fora todos os estudos da minha vida inteira, experiências de uma vida toda, de coisas que eu apliquei e de coisas de pessoas bem-sucedidas que eu convivi e que eu conheci, que elas aplicaram na vida delas e que funcionou. Eu vou trazer ferramentas exclusivas, gente, que nunca teve um evento como esse no Brasil. Nunca! Vocês podem procurar. Minha equipe pesquisou. Nunca teve um evento deste nível no Brasil. Vai ser o primeiro que vai acontecer no Brasil, o primeiro de muitos, se Deus quiser, e também nem fora do Brasil. Eu tenho uma aluna do Canadá que esses dias eu estava conversando com ela e ela falou assim, Mari, eu procurei no mundo inteiro. Ela mora há anos no Canadá, então ela fala inglês fluentemente, fala francês, que no lugar onde ela mora fala muito francês também. E ela falou assim, não existe um conteúdo como o teu. Isso que ela não conhece o MAP. Ela falou, não existe, não existe. Entendeu? Eu procurei. Gente, não existe. Vocês podem pesquisar. Minha equipe pesquisou. É o primeiro evento que vai ter desse nível no Brasil. Só que o que acontece? Como são só 60 vagas presenciais, quase todas já foram preenchidas, tem algumas ainda presenciais que eu deixei para vocês, para quem quiser ir presencialmente. Também eu tenho muitos alunos e muitos seguidores que moram em outros países. Só o MVE, só o meu método Vida Extraordinária já está em mais de 25 países. Imagina no Brasil. Está no Brasil inteiro em mais de 25 países. Então, quantas pessoas que não podem vir para cá? Uma porque não tem vaga, não tem como assistir presencialmente por causa da pandemia, não é permitido. E outra também porque as fronteiras estão fechadas. Então, o MAP, gente, ele vai acontecer com transmissão simultânea, online, onde você pode assistir da tua casa, você pode assistir com o teu filho, com o teu marido, com a tua família, com a tua mãe, com as pessoas que são, com o teu namorado, com a tua namorada, com pessoas que são importantes para você. Porque o que Salomão fala? É melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro levanta o seu companheiro. Então, aquilo que você faz com outra pessoa, que vai estar ali te motivando, não é assim para você ir na academia? Tipo, se você vai na academia sozinho, tem dias que você vai acordar sem vontade. Eu ia com uma amiga minha e, às vezes, eu queria amarelar. Eu, ai, gente, hoje está frio, não sei o que lá. Negativo, Mari, levanta aí. Pode levantar aqui, não sei o que lá. Ou o meu personal me dava uma bronca, entendeu? Ou, às vezes, ela estava desanimada. Eu, negativo, levanta dessa cama, agora que você vai para a academia, sim. Aí, depois, ela me agradecia. Ai, obrigada. Assim como eu agradecia a ela. Por quê? Quando você tem outra pessoa com você, uma dá força para a outra. Entende? Então, pensando, gente, em tantas pessoas que querem fazer e que não poderiam ir. Uma por não ter vaga. Outra porque moram longe. Outra porque, às vezes, não terem condição financeira, né? De pegar um hotel, de se deslocar, de pegar um avião. Vai ter a transmissão. Então, você vai receber. Eu estou... Nós contratamos, a minha equipe contratou a melhor equipe do Brasil. A melhor equipe do Brasil mesmo para fazer essa transmissão simultânea para todo o equipamento, tudo o que vai acontecer lá. Vai ter os telões onde as pessoas que vão estar em casa vão poder enviar as suas perguntas, vão estar interagindo, vão estar recebendo a mesma energia que vai estar tendo ali. Eu vou trazer coisas que nunca foram trazidas antes. Eu vou revelar para vocês coisas que eu nunca revelei antes. coisas exclusivas, coisas muito profundas. Então, nós vamos trabalhar desde quando você estava no ventre da tua mãe. Por que, Mari, desde quando estava no ventre? Porque, gente, como eu falei do consciente e do inconsciente, a maioria das coisas que você sente, das coisas que comandam a tua vida hoje, elas estão a nível inconsciente. O que é o consciente e o inconsciente? Freud, ele colocou o consciente para dar um exemplo para que as pessoas entendessem como um grande iceberg. O que é um iceberg? É aquela pedra gigantesca de gelo que fica no oceano. Lembram daquele filme? Quem não assistiu, depois assiste. Se chama Titanic, que foi um dos maiores navios que já existiram, que já existiu na humanidade. O que aconteceu? Ele bateu num iceberg e ele afundou. Mas por que ele bateu no iceberg? Por que ele não desviou? Gente, porque um iceberg só fica uma porçãozinha de cerca de 10% para cima do oceano. Todo o resto, cerca de 90%, fica submerso. Então, o navio não viu, bateu e afundou. O que eu quero dizer com isso? Cerca de 90%, mais ou menos, nessa base da tua vida, do que controla os teus sentimentos, a tua vida, estão a nível inconsciente. Você não lembra tudo aquilo que você sentiu no ventre da tua mãe. Se a tua mãe, tudo o que ela sentiu, você sentiu, entendeu? Tudo, se ela se sentiu rejeitada, se ela foi traída, se foi uma relação sexual desde o momento da concepção que foi uma coisa ruim, que foi forçada, ou ela não amava o teu pai, ou foi um casamento arranjado. Tudo, tudo está registrado no teu inconsciente. A gente tem lembranças da nossa vida a partir mais ou menos dos nossos cinco aninhos em diante. Peraí, e tudo o que aconteceu antes, que são as coisas que mais marcam a nossa vida, são a nossa infância. As coisas que mais marcam a nossa vida estão na infância, principalmente na primeira infância, até os sete anos, depois até os doze anos, que marcam profundamente como que a gente vai poder fazer o corte. O que que te leva a sentir coisas que você não gostaria de sentir? Peraí, vamos pensar racionalmente. Se você sente coisas que você não gostaria de sentir, por que que você não muda isso? Se você tem comportamentos que depois você se arrepende, se você fala coisas, explode, não sei o quê, e depois você se arrepende de tê-los feitos, depois você tem prejuízo com essas atitudes, pensamentos que você teve, por que que você então não deixa de ter essas atitudes, esses comportamentos? Não faz sentido, né? Você ter propositalmente um comportamento, um sentimento que te faz mal. Por que que você tem complexo de inferioridade? Por que que você chega num lugar e mesmo estando com um vestido bonito, bem arrumado, com roupa bonita, você se sente o último dos últimos daquele lugar? Por que que mesmo você adquirindo dinheiro, comprando um carro bonito, comprando uma casa bonita, você continua com um complexo de inferioridade? Se esse sentimento faz mal, se essas atitudes que você tem te fazem mal, então por que que você não muda? Porque não é simples assim, gente, como que a gente vai mudar aquilo que comanda a nossa vida que tá a nível inconsciente? Não, primeiro é preciso trazer do inconsciente pro consciente pra gente poder ter o controle e fazer o corte. É por isso que Deus fala, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Quando você não se conhece, o teu inconsciente que domina e aí acontece a destruição, aí pessoas vivem um relacionamento destruído, um casamento destruído, uma vida financeira de escassez, entende? Por que que conhecimento é poder? Porque a partir do momento que você conhece, você consegue ter o controle sobre aquilo? Ah, então agora eu sei. Por que que Jesus falou conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Porque a partir do momento que você sabe, agora eu consigo fazer o corte, entende? E é isso que vai ser trabalhado no MAP, no método amor próprio, certo? Nós vamos trabalhar numa profundidade espiritual, nós vamos trabalhar os três tipos, ele não é um evento religioso, porém, nós vamos trabalhar o QI, o QE e o QS. O que que é isso, Mari? Consciente e intelectual, que até muito tempo só foi, era valorizado só o intelectual. Nossa, fulano tem um QI gigantesco, ele é bom em matemática, é bom em química, não sei o que, se fosse assim, eu tava ferrada, porque eu nunca curti muito matemática, química, física, essas coisas, mas Deus deu uma inteligência diferenciada pra cada um, né? Se um peixe fosse avaliado pela sua capacidade de subir em árvores, ele tá aí aferrado, né? Ele não nasceu com essa capacidade, a capacidade dele, o dom dele é nadar, então ele não tem que tentar se adaptar a outra coisa. Então tem o QI, que é quociente intelectual, inteligência intelectual, tem o QE, que é o quociente emocional, que é o hemisfério direito do nosso cérebro, onde está concentrado, né? Eu até falei no último vídeo lá, é assim que agem os sábios, como ter controle das emoções, que tá a nossa inteligência emocional, que nós vamos trabalhar pra gente viver uma vida de equilíbrio, o QI, o QE e o QS, o que é QS, Mari? Cossiente espiritual, spiritual, em inglês, entendeu? Então nós vamos trabalhar essas três inteligências de modo profundo, porque só quando elas estão alinhadas, você consegue ter uma vida equilibrada em todas as áreas da tua vida. Nós vamos trazer pro consciente aquilo que tá inconsciente, dominando a tua vida e te levando a ter uma vida infeliz, te levando a ter uma vida de mendigo, entende, gente, quando eu falo mendigo? De mendigo emocional, de carência emocional, de dependência emocional, carência afetiva, sofrendo em relacionamentos, não se amando, não se valorizando, não vendo o valor que você tem, não vendo o quanto você é uma pessoa preciosa, gostosa, uma pessoa maravilhosa, por quê? Porque você não descobriu tua identidade, a tua identidade tá distorcida. a partir do momento que você descobre a verdade, o que que Jesus falou? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, quebra, todas as cadeias, todos os grilhões, todas as correntes que tem na tua alma, entendeu? A partir do momento que você descobre a tua identidade, aí você consegue, uou, agora eu consigo tomar posse dessa coroa, agora eu entendi quem eu sou. Quando você entende quem você é, você consegue tomar posse disso, entende? Então nós vamos trabalhar num nível profundo, muito profundo, como nunca antes. Agora chegou o momento, agora o MAP nasceu e eu me sinto muito feliz, muito emocionada de falar isso, gente, porque são anos e anos e anos de estudo, são anos de experiências, são anos de coisas vividas e aí chegou o momento dele nascer, chegou o momento de vir à luz e eu me sinto mãe, né? As pessoas me perguntam muito, principalmente quando eu abro caixinha de perguntas, Mário, você tem desejo de ser mãe? Passar manteiga de cacau. Eu falo, gente, eu tenho certeza, Deus me deu várias palavras que eu seria mãe de multidões, mãe de muitas nações e esses filhos estão vindo, entende? Então, isso é mais um filho, o MAP é mais um filho que veio para transformar milhões e milhões de vidas aqui na Terra. Não existe nada, você pode pesquisar, não existe nada parecido no Brasil e nem fora do Brasil. Então você está tendo a oportunidade de fazer o MAP 01 com um, entende? Olha só, gente, eu vou falar para vocês aqui, eu vou falar para vocês aqui como que vai ser o MAP, certo? Olha só, então vão ter, tem a categoria Platinum no presencial, Platinum e Gold. Qual que é a diferença, Mari, do Platinum e do Gold? A categoria Platinum são as pessoas que vão sentar mais na frente e pertinho do palco, ali mais perto de mim e elas também vão receber o meu livro de presente, meu livro amor próprio, vai receber, as pessoas que estarão no Platinum vão receber o livro autografado nominalmente, no seu nome, eu mesmo vou fazer uma dedicatória para você, então vocês vão receber isso de presente, quem vai estar no Platinum. O Gold, são as pessoas que vão estar na mesma sala, ali junto, recebendo todos, vão receber todas as mesmas administrações, tudo, essa é só a diferença, só vão sentar um pouco nas outras cadeiras um pouco mais para trás, também vão ter seus brindes, os Platinums também e também tem o online, né gente, como não dá para todo mundo ir presencialmente, aí vai ter o online, onde você vai assistir da sua casa, como eu falei, o conforto da tua casa será num sábado e num domingo e aí já vai emendar com o feriadão porque já vem o 7 de setembro, então assim, imagina, você vai poder assistir da tua casa com a tua família, com o teu marido, com a tua esposa, com o teu namorado, com a tua namorada, com o teu filho, se você tem filho, para que ele já cresça sem esses bloqueios, sem essas amarras, para que ele já cresça, não importa, tipo, gente, eu tenho, no MVE, eu tive aluna de 12 anos, a mãe entrou em contato comigo, minha filha tem 12 anos e ela é apaixonada por você, ela assiste todos os teus vídeos no YouTube, ela pode fazer o MVE, eu falei, pode, eu tenho de 14 anos que são pessoas, então eu pergunto para os pais, você acha que ela tem uma maturidade para entender? Sim, ela tem, eu vou assistir junto com ela, gente, por quê? Porque quanto antes, como eu queria ter descoberto todas essas coisas sobre mim lá atrás, quantos sofrimentos teriam sido evitados, mas tudo bem, está tudo certo, o importante é que eu descobri, né, porque tem pessoas que passam a vida toda, tem 70, 80, 90 anos, morrem e não experimentaram, não descobriram a sua verdadeira identidade, então assim, imagina teu filho desde novinho, já sabendo da identidade dele, já descobrindo essas coisas, já tendo uma identidade de sarada curada, certo? Eu vou abrir os comentários aqui que vocês devem estar curiosos para enviar perguntas, minha água está por aí, ai, obrigada. Vocês querem enviar perguntas, gente? Pode enviar perguntas, tá? O link para... Mari, onde que está o link para eu fazer o map? Eu quero participar, eu quero participar de casa, ou eu quero ir no evento presencial, Mari, eu quero... já está o link na bio, gente, entende? Mas podem fazer perguntas aqui, tá? Pode enviar perguntas, já estou dentro, que legal, vai ser incrível demais, como eu falei, Franco Rocha São Paulo, sonho de conhecer, meu, vai ser uma alegria, gente, eu queria poder fazer para milhares de pessoas, logo, né, quando a pandemia acabar, se Deus quiser, se eu acho que vai ser o ano que vem, quando for, e no direcionamento de Deus também, imagina eu poder olhar nos olhos de vocês, eu estou muito feliz de poder olhar nos olhinhos de vocês, de poder dar um abraço, de poder tirar foto junto, daí enviaram aqui, Mari, quem estiver no Gold vai poder tirar uma foto com você também? Lógico que sim, gente, meu sonho é abraçar vocês, olhar nos olhos, e quem vai estar participando online, você vai sentir a mesma coisa, a gente contratou, a minha equipe contratou a melhor equipe do Brasil para fazer a transmissão online, vocês vão poder enviar perguntas de casa também, vocês vão sentir a mesma coisa, a mesma energia, a mesma transmissão, vocês vão estar ali com a gente, entende? Porque não existe diferença no mundo espiritual, não existe divisão, né? Existe o tempo Kairós e o tempo Kronos, o Kairós é de Deus, que não existe diferença. Deixa eu ver, Mari, vou entrar no link, tá, tá, certo? Deixa eu passar valor aqui, o valor do Platinum, lembra? Platinum é para quem vai sentar nas primeiras cadeiras da frente e vai receber um livro meu autografado nominalmente, o Platinum tá 12 vezes de 169 reais, certo? Olha só, gente, uma informação muito importante, eu sei que tem galera saindo aqui já para entrar no, para clicar no link ali, para não perder, mas o importante, o Gold tá 12 vezes de 128 reais com 99, então assim, quem vai para lá, para Alphaville, quem não é de São Paulo e vai querer ficar hospedado, você pode ficar hospedado no hotel, que vai ser o evento, se chama Hotel Blue Tree, então, só que assim, eu fiz uma parceria com o hotel, então quem vai ficar hospedado no hotel por causa do, do MAP, do método Amor Próprio, é só você ligar, aí você não pode fazer a tua reserva por aplicativo, tá, pelo Booking, ou outro aplicativo, não, você tem que ligar, sim gente, serve para homens também, o Anderson tá perguntando, homens e mulheres, amor próprio é para todo mundo gente, com certeza, homens e mulheres, então assim, você vai ligar no Blue Tree, e você vai falar, olha, eu estou indo para o evento da Marina Alva Calegário, para o método Amor Próprio, e eu quero ficar hospedado no hotel, então eu quero preço especial, o hotel é uma delícia, bem gostoso, e ficou um precinho muito especial, para quem vai para o meu evento, eu consegui negociar com eles, então vai ser um preço muito especial, certo, só que tem que ser por telefone, então vocês liguem lá, e o online, qual que é o valor do online, o online será 12 vezes de 49 reais e 98 centavos, gente, então, se você não investir em você, em adquirir conhecimento, eu sempre falo, que investir em você é o maior, é o primeiro e maior grande passo, que você pode dar, na jornada do amor próprio, porque se você não é capaz, de investir em você, qual amor que você tem por você, que amor que você vai ter por você, entende, você vai investir numa bolsa, num sapato, num sei o que lá, que não vão te trazer, a revelação da tua verdadeira identidade, por isso que Salomão, o homem mais sábio, que já existiu, falou, use tudo que você possui, para adquirir conhecimento e sabedoria, porque conhecimento é poder, isso aumenta a tua força, por isso que eu viajo pelo mundo, gente, por isso que eu conheço 40 países, que eu viajei para 40 países, e alguns desses países, eu já fui 5 vezes, entendeu, já voltei, 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 porque conhecimento, conhecimento, sabedoria, quero mais, eu não cheguei onde eu cheguei por acaso, porque eu investi em mim, e agora todo esse conhecimento, que eu reuni, que eu adquiri, eu vou entregar para vocês, num evento, as coisas mais profundas, as joias, a riqueza, o diamante mais profundo, que foi lapidado, eu vou entregar para vocês, neste evento, de dois dias, dia 4 e 5 de setembro de 2021, certo? Escrever o nome do hotel, é Blue Tree, deixa eu escrever aqui, Blue Tree, Alphaville, eu escrevi aí, eu escrevi aí, gente, Blue Tree, Alphaville, eu não sei como que faz para fixar, ai, peraí, fixar comentário, ah, consegui, ó, hotel Blue Tree, Alphaville, tá, então vocês tem que ligar lá, e outra coisa, o evento será das 9 da manhã, até as 18 horas, talvez a gente estende um pouquinho mais, certo? Então, quem mora em São Paulo, ou Alphaville, fica mais ou menos 25 minutinhos, do, de São Paulo, São Paulo do centro, então quem mora lá, não precisa ficar hospedado, se não quer, né, você pode acordar um pouco mais cedo, como começa 9 horas, você não vai precisar, é, a vista, ah, tá, estão perguntando aqui, a vista vai estar mais barato, sim, claro, com certeza, a vista é outro valor, tá, eu não tenho aqui agora o valor à vista, mas se vocês clicando no link, já vai estar ali, o valor à vista, e o valor em até 12 vezes, você pode parcelar em até dois cartões também, certo, gente? Você pode também fazer com, por exemplo, você quer fazer com amiga tua, entende? Sei lá, dividem entre vocês, pra vocês assistirem em casa, tipo, meu, chama uma amiga tua, lembra aquilo que Salomão falou, é melhor serem dois do que um, porque um sempre vai ajudar o seu companheiro, a hora que você estiver lá, tipo assim, querendo cair, desanimar o outro, opa, não, lembra do que a Mari falou, lembra do não sei o que, levanta a cabeça e vamos, gente, a gente precisa das pessoas, nós somos seres interdependentes, né, nós não nascemos pra sermos dependentes, mas interdependentes, a gente precisa um do outro, certo? Online também tá no link da Bill, o que que é o link da Bill? Deixa eu mostrar pra vocês, tem gente que fala, o que que é o link da Bill? Porque eu também, um tempo atrás, eu não sabia o que que era o link da Bill, tá vendo aqui, gente, aqui é o meu perfil, né, Marinalva, aí aqui ó, vai tá escrito assim ó, entre para o map, aí aqui embaixo tem um linkzinho azul, você vai clicar nesse linkzinho azul que tá ali, entre para o map, aqui ó, map, aí você vai rodar aqui, tá vendo? Ó, daí tem a opção de fazer o platinum, tem a opção de fazer o gold, tem a opção de fazer online, aí aqui tem as perguntas ó, o que é o map, pra quem que é o map, né, tem o hotel, tem todas as informações, as informações tem aqui, vocês só vão rodando, tá tudo aqui, tá bom? É só você ir no meu perfil ali do Instagram, clicar ali, aí os valores, a galera já tá entrando aqui, você tá ouvindo chegar, é, como que faz, aqui tem todas as informações, certo? Então você vai no meu perfil, aqui do Instagram, o valor à vista, você tem, que o pessoal pediu, então tá vendo gente, isso aqui é Bill, link da Bill, é isso que tá aqui embaixo, aqui ó, esse link, tá escrito aqui, entre para o map, ali onde tá escrito, você só, Andréia, façam, será demais, convide uma amiga, um amigo, namorado, namorada, tá? Pra fazer com você, vai dar pra assistir da TV, ou só do celular? Deixa eu perguntar aqui pra minha equipe, vai dar, dos dois? Pode colocar no computador, e colocar na TV, espelhar na TV. Ah tá, você pode colocar no computador, e passar pra televisão, que você pode assistir da TV também. Quero tanto ir pra te dar um abraço, então vai, gente, eu vou mandar um abraço, e vocês, a gente tirar foto junto, ô meu Deus, eu sou o mapa, uhul, que legal. Serão dois dias, gente, dia 4, e dia 5 de setembro, tá? Então tem tempo aí, o pessoal que vai presencialmente, dá tempo ainda de fazer reserva no hotel, de reservar a passagem, faz boleto também, aham. então, ó, dois cartões também, é, tá, o Platinum, ó, o Platinum, a vista, o Platinum fica 1.735, o Gold fica 1.324, e o online, a vista, a 513 reais, certo? Invista em você, se você se ama, se você quer aprender a se amar, você é a pessoa mais importante da tua vida, aquilo que eu falo, todas as outras companhias, são temporárias, né? Como eu sempre falo aqui, os meus pais já faleceram, eles eram companhias temporárias, entende? Agora, a Marina Alva vai ficar com a Marina Alva, pro resto da vida, pra sempre, e não vai ser só aqui, né? O meu corpo vai ficar, mas o meu espírito, eu vou estar comigo pra sempre, então tudo que eu investir em mim, vai ser melhor pra mim, entende? Eu sou a pessoa mais importante da minha vida, depois de Deus, eu sou a pessoa mais importante da minha vida, e você também, você tem que ser a pessoa mais importante da tua vida, porque os filhos crescem, vão embora, casam, vão ter a vida deles, marido, né? Pode ir, esposa também, tudo passa, agora você vai estar com você pra sempre, por isso você tem que ser a pessoa mais importante, por isso que você tem que investir em você, eu vejo tantas pessoas, pessoas, sabe, investindo nos outros, eu conheço pessoas, gente, que elas dão presente pros outros, e fazem isso, fazem tudo pros outros, e não fazem nada pra elas mesmas, quanta falta de amor próprio, aprenda a investir em você, adquira conhecimento e sabedoria, porque isso aumenta a tua força, isso aumenta o teu poder, faça aquilo que Jesus falou, conheça a verdade, porque é a verdade que vai te libertar, não é uma bolsa nova, não é um sapato novo, não é não sei o que, é a verdade, a verdade sim, vai te libertar, e aí vai te dar condições, pra você ter tudo o que você quer, e que principalmente, que você merece ter, porque você é filho, você é filha, você é herdeiro, você é herdeira, você merece, é merecimento, então hoje você teve crença de não merecimento, é tudo mentira, você merece, porque você é filho e filha, certo? Vai ficar gravado pra quem faz online? Eu não sei, vai ficar gravado pra quem faz online? Eu creio que não, gente, que são os dois dias mesmo de transmissão, porque daí também não seria justo pra quem vai presencialmente, então o negócio é ao vivo mesmo, então é por isso que a gente já fez sábado e domingo, pra poder assistir. O horário vai ser das nove da manhã até as dezoito horas, talvez passe um pouco das dezoito. Dá uma olhadinha no grupo da equipe ali, que o pessoal tá perguntando se vai ficar gravado online, eu acho que não. Hã? Não ficará gravado. Não? Não ficará gravado, gente. Então vai ser, é ao vivo, ao vivo mesmo, sabe? Obrigada, gente. Pô, eu te amo, Mário. Eu também amo vocês, gente. Vocês são especiais demais pra mim. Fuso horário do Portugal. Ah, o fuso horário de Portugal é diferente. Eu não sei qual que é o fuso horário de Portugal, a diferença do de Brasil por Portugal. Cavaleiro preso na armadura, maravilhoso. mas enfim, das nove da manhã às dezoito horas. Repetir o valor do online. O online, gente, são doze vezes de quarenta e nove reais. Quarenta e nove reais e noventa e oito centavos. Tá? Gente, quarenta e nove reais. Imagina, que lembra do que o cara mais sábio do mundo falou. Use tudo o que você possui pra adquirir conhecimento e sabedoria. Certo? Você é a pessoa mais importante da tua vida. Não tem ninguém mais importante do que você. Então, você é a pessoa pra quem você deve dar prioridade. E você investindo em você, você vai tornar a vida de todo mundo ao teu redor melhor. Você vai melhorar a vida do teu filho, você vai ser uma mãe melhor, um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um empresário melhor, uma empresária melhor, ou seja um funcionário, seja o que for. Você vai ser melhor em todas as áreas. Entende? Então, se você se ama, se você ama as pessoas ao teu redor, investe em você. Ah, Mari, mas o meu marido que precisa mudar. Ele só vai mudar a partir da tua mudança, porque quando você muda, tudo começa a mudar ao teu redor. Tudo muda ao teu redor, gente. Por quê? O mundo te trata como você se trata, o mundo te trata como você se vê. Enquanto você não se vê da forma que você é, com a tua verdadeira identidade, você não vai conseguir entender o teu propósito aqui na terra. Vai ficar girando em círculo, como o povo de Israel, que era para chegar numa trajetória de 11 a 13 dias na terra prometida. Eles levaram 40 anos, né? E eles não entraram. Só José e Caleb entraram, eles não entraram por quê? Eles ficaram com medo do... Ai, porque lá tem gigantes, tem não sei o quê. Gente, depois que eles entraram na terra prometida, só 300 anos depois que eles foram encontrar um gigante. Percebe como o medo impediu eles de alcançarem, a terra prometida, ficaram eles fazendo eles andarem em círculo. E muitas pessoas, às vezes, ficam andando em círculo. Entendeu? Se você for numa linha reta, você alcança tão rápido. Então, não vá pelo caminho mais difícil. Vá pelo caminho, onde você vai chegar rapidamente nessa terra prometida. Dois dias. Deixa eu ver o que estão passando aqui. Ah, tá. Minha equipe está falando que pode ser feito em dois cartões de crédito. Já sou map? Já sou map? Ganha livro quem faz online? Não, gente. O livro é só pra quem é... Só pra quem vai fazer o Platinum, tá? Tem Platinum, Gold e online. O livro é só pra Platinum. A categoria Platinum. Verdade. Hoje eu decidi mudar porque eu não consigo mudar ninguém. Isso mesmo, minha linda. Aham. A gente não consegue mudar ninguém, gente. Mas quando a gente muda, tudo começa a mudar. Mari faz em Cascavel. Que linda. Ai, ai. E é isso, gente. Parabéns pra todos vocês que estão aqui até o final. Parabéns pra vocês que já... Já são map. Escreve aí quem tá aqui. Lá vamos nós no map. Eu vi que uma galera aqui, porque já entrou aqui pra mim os comprovantes, pra quem é MVA, fica o mesmo valor? Sim, porém os MVA tiveram prioridade, gente. Vocês receberam a semana passada já a live exclusiva, né? Live exclusiva. Vocês tiveram, tipo assim... E é um negócio que... Meu, é uma doideira. São 60 vagas, entendeu? Então vocês tiveram vagas reservadas só pra vocês de primeira mão e também souberam isso de primeira mão, né? Já esgotou? Sério? Estão falando aqui que já esgotou o presencial. Não, online não esgotou, gente. Presencial não sei. Porque como eram só 60 vagas e o pessoal do MVA já tinha adquirido, tinha ficado uma parte pra quem não era MVA, então não sei se esgotou. O que que acontece? Outra coisa que pode acontecer. Como todo mundo tenta comprar ao mesmo tempo, acessar ao mesmo tempo, a plataforma fica sobrecarregada, então às vezes ela cai a conexão, tá? Então, seja perseverante, não desiste. Ainda tem? Ainda tem? Ainda tem, tá? Então, assim, o que que acontece? Muita gente tenta fazer ao mesmo tempo, que foi o que aconteceu no MVA também. Então, todo mundo tentando comprar ao mesmo tempo, a plataforma sobrecarrega e cai a conexão. Então, daí você fala, ixi, acabou, acabou a vaga, não dá mais. E aí você acaba perdendo, porque depois vai o outro lá e, tipo, clica e deu certo. Então, continue tentando. Qualquer coisa você desconecta, conecta de novo, desliga, volta, tá bom? E venha pra Pernambuco. Se Deus quiser, vamos pra esse Brasilzão todo, pra onde Deus não dá, né? Eu só vou sobre a direção dele. Se ele falar, eu vou. Ai, gente, mas meu sonho é conhecer todos vocês pessoalmente, a gente poder olhar no olho, poder se abraçar. Eu amo o presencial. Amo, amo, amo o presencial. Vocês não fazem ideia do quanto que eu amo olhar nos olhos. Eu acho que dá pra vocês verem, né? Lá no YouTube, quando eu dou palestra, é outra, não sei, é outra coisa, é outra entrega, é outra energia, é outra vibe, gente. É muito gostoso. Então, assim, até as pessoas que assistem pelo YouTube sentem, só por estar sendo presencial, as pessoas que assistem hoje as palestras que estão gravadas já sentem a diferença. Eba, galera, eu sou MAP, eu sou MAP. Que show, gente. Conseguiram ligar no hotel? Eu tinha o telefone do hotel aqui, eu não sei onde que eu... Que tá. Viva o México! Uhul! Pessoal do México também, que legal. Já fui pro México duas vezes. Piauí! Beijos, Piauí! Beijo, galera, MVE! Beijo, MAP! Obrigada, Ju! Eu pretendo que a live fique salva, gente. Pretendo sim. Vamos... Torçam aí, porque às vezes eu não sei o que acontece com esse Instagram, não, que eu clico, 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 e não salva. E às vezes salva, mas eu vou fazer o possível pra ela ficar salva, sim. Olha que legal! Os eventos foram liberados em Curitiba pra 300 pessoas. Então, é que lá no hotel, tipo, pelo tamanho da sala, tem que ter uma certa distância. Cabe mais gente lá, com certeza. Sabe? Tanto que vai ser, tipo, carteiras, assim, grandes. Caberia três pessoas em cada uma, mas eles permitem colocar só duas. Né? Olha o Pernambuco lindo aqui. Cabo Verde. Olha que legal. Floripa. Certo, gente. Mais alguma pergunta, então? O pessoal da equipe de São Paulo tá mandando coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Acabei de entrar. Uhul! Lé Nascimento. Parabéns! Sejam todos muito bem-vindos, gente. Vai ser... Eu vou estar muito feliz. Que legal. Ah, tá. Ó, eu vou colocar aqui o telefone do hotel Blue Tree. Ah, gente, olha só. E quem tem o livro, ou quem não tem ainda, vai poder adquirir o livro lá. E aí, eu posso autografar pra vocês também, tá? Mas o pessoal do Platinum já vai receber o livro. O Platinum não vai precisar comprar. Vai receber o livro de presente com uma dedicatória nominal. Ó, a letra aqui tá certa. É 33762000. Então tá. Ó, eu vou colocar o telefone aqui. Eita. Ih, não tá aparecendo o hotel. Só aparece o hotel Blue Tree. Bom, pra vocês clicarem lá, vai aparecer, gente. O telefone do hotel. Certo? Acontecerá mais eventos assim? Estão perguntando aqui? Não sei, gente. Eu não sei. Como eu falei pra vocês, eu faço tudo... Eu que agradeço, minha linda, pessoal. Gratidão pela oportunidade. Eu faço tudo na direção de Deus mesmo. Por que que eu não fiz antes? Porque ele não tinha ainda me dado comando pra fazer. Se ele falar, Mari, vai fazer lá em Portugal. Eu vou lá fazer lá no Japão. Vou. Mas se ele não falar, eu não faço. Se ele me falar pra fazer outro, sua risada contagia. Obrigada, gente. Se ele falar pra eu fazer outro, eu vou fazer. Se ele não falar, não vou fazer. Eu vivo pelo que ele me fala. Na direção. É tudo tão leve, gente. Quando a gente faz na direção dele. Vem pro Japão, por favor. Eu, nossa. Com certeza. Se Deus não é, eu vou com certeza. Eu amo o Japão. Eu tenho um amor sobrenatural pelo Japão. Eu não sei por que que eu tenho esse amor tão forte. Chega a ser um amor doído, assim, pelo Japão, gente. Mas eu sinto no meu coração que eu vou. Certo? Então, não sei se vai ter outro, quando vai ter outro. Mas já pensou que legal? Depois Deus fala, não, vai fazer agora o dois. Vai fazer o três. Vai fazer o quatro, cinco. Vai fazer o mil, dois mil, três mil. E aí você vai falar, Mari, eu fiz parte do Map01. Você vai me encontrar e falar, eu fiz parte do Map01. Foi o primeiro comando que eu recebi pra fazer. Obrigada, gente, pelo carinho de vocês. Muito obrigada mesmo. De coração. Vem pra Florianópolis também. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Conheço. Obrigada, Conceição. Obrigada, Anderson. Joselena, minha linda. Um beijo, minha amiga. Manuela, deixa gravada. Eu sou Map01. Uhul! Maria Alva! Minha xará quase. Que legal. Isso aí, gente. Osana. Fernando. Que legal, Fernando. Que show. Edna. Um de muitos que virão, Zee. Amém, amém. Janaína Castro. Minha lindeza. Vai estar lá também. Faço parte do Map01. Elane. Uhul! Que legal. Gente, então acho que é isso, tá? Então, é só clicar no link da bio ali. Vocês vão ter todas as informações. Quem tiver presencialmente lá, vai ser uma honra. Vai ser uma alegria poder olhar nos olhinhos de vocês. Poder dar um abraço. Poder tirar foto junto. Poder conhecer vocês de mais pertinho. Quem vai estar no online também. Vai ser uma honra estar com vocês ali. Vocês vão receber a mesma energia. Vão estar participando na mesma intensidade, tá bom? Um beijo grande. Kátia Mapizaru. Roberta Map. Galera, Map já tá aqui. Isso aí, gente. Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada pela atenção. Por estarem comigo aqui. E obrigada a todos que já são Map. Aos meus MVEs. Meus filhos. São todos meus filhos, gente. E uma coisa que eu faço, tipo... É orar pela vida de vocês. Pode ter certeza. Você pode não ser MVE, não ser MAP. Ah, eu sou só seguidora, Mário. Eu sou só inscrita no canal. Eu oro pela tua vida também. Pela vida da tua família. Porque de alguma forma a gente tá conectado. E Deus não nos conectou. Não nos apresentou por acaso. Tudo tem um propósito. Vocês também são meus filhos. São gerados no meu coração aqui. São presentes que Deus me deu. Tá bom, gente? Um beijo grande. Que Deus abençoe cada um de vocês. E que se você hoje não tem condições, Deus vai prover. Apenas creia. Porque quando você crê, quando você acredita, ele envia, ele manda recursos de onde você nem imagina. Então creia. Não pense no hoje. Ai, hoje, com as condições que eu tenho hoje, eu tenho que pagar, não sei o quê. Não pense no aqui, agora, nessas... Pense além, além. Porque o nosso Criador, ele é de coisas grandes. E ele pode fazer coisas grandes na tua vida que você nem imagina. Ele pode trazer recursos de onde você nem imagina. Então acredite e confie. Vai ser uma alegria muito grande pra mim ver vocês no MAP. Tá bom? Onde eu vou apresentar você pra você. Não só eu. Deus que vai estar lá no controle de tudo. Eu vou ser só o canal. Só o canal. Porque sem ele, eu jamais poderia, eu jamais conseguiria fazer nada. É ele, a presença dele que faz tudo. Tá bom, gente? Um beijo grande. Deus abençoe vocês. Obrigada por tanto carinho. E a gente se vê no MAP. Um beijo grande. Ah, vamos tirar uma fotinho? A gente não fez, né? Tirar fotinho com amor próprio aqui. Esse livro aqui tá com a... Tá com o plastiquinho. Deixa eu tirar o plastiquinho dele, senão ele fica brilhoso. E aí não aparece. Vamos lá. Daí vocês dão um print, me marquem. E fala, eu sou MAP. Tá? Coloquem no Instagram de vocês lá e me marca pra eu repostar. Tirar um pouquinho do comentário só pra gente fazer a foto. Tchau.